Opa, boa tarde, boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos, boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes do canal, o canal Zé na Estrada, com o Zé Carlinho, esse amigo que você fala, tá bom? Parei aqui para tomar água, bastante calor, são 14 horas e 20 minutos, muito calor, então nós vamos chegar embora, tá bom pessoal? Primeiro lugar eu quero agradecer você que está me acompanhando aí nos vídeos, quero agradecer você que está sempre e sempre aí junto com a gente, dando aquela força, dando aquele apoio, tá bom? E volte sempre, volte sempre, nós estamos de portas e coração abertos para receber isso, tá joia? Eu vou virar vocês para frente aí pessoal, para vocês possam acompanhar a estrada comigo, tá? Nós estamos, vamos virar lá, vamos lá? Nós estamos aqui na cidade de Espírito Santo do Pinhal, tá? Espírito Santo do Pinhal, para quem acompanhou o último vídeo de ontem, o vídeo de ontem, opa, até morreu, porque não faça isso, Zé Carlinho, você vai reprovar no exame, hein? Para quem acompanhou o vídeo de ontem, viu que eu comentei, que a gente vinha até Pinhal, né? Desviava de um pedaço, já apaguei ele, e só esse agora que tem, tá? E de Pinhal até São João da Boa Vista era a pista simples, né? Então eu vou mostrar para vocês agora, aqui nós estamos na pista dupla, se a gente for reto, a gente vai com Andradas, né? E consequentemente também postos de caudas, mas eu tenho que passar em Águas da Prata, Então nós vamos virar direito aqui, e vamos sair para São João da Boa Vista, tá? Lembrando que o Espírito Santo do Pinhal, a pomba, dá um tiro na pomba Lembrando que o Espírito Santo do Pinhal é a terra do meu amigo Nelsão Chuvafinho Opa, caiu um papel, o Nelsão Chuvafinho, aí ó, vou dar até uma bozinadinha aqui, ó Buzinadinha para o povo Espírito Santo do Pinhal, né? Deixa eu passar essa polícia aí, vamos dar uma bozinadinha agora, para todos os meus espíritos, hein? Aqui é o do buzinadinha, hein? Aí, ó, tá vendo, gente? Isso aí é um buzinadinha para os meus amigos e meus amigos Depois eu vou mostrar para vocês aqui, já cartão minha vida Vou mostrar para vocês que jeito que é a minha buzina, hein? Aí eu vou plantar É, eu vou plantar Aqui nós estamos indo direcionados para São João da Boa Vista Tá bom, meu povo? Boa Vista, cidade dos perpúsculos maravilhosos E aí, deixa eu falar um E aí, deixa eu falar um E aí É isso aí Essa aqui também é uma rodovia que faz parte da concessão da Renault Vista Porém, esse trecho aqui eu vou pegar em pedaço E aí, vamos inventar um pedaço ali, ó Cobrou um ganhão para dar pra lá, aí Nossa, tá chocando E aí É um ganhão de ganhão Tá bom, povo? É isso aí Vou dar um pedido para você que está chegando agora, aí, ó Se inscreva aí no canal, viu? Se inscreva aí, ative o sino Para receber as minhas notificações Vai, pessoal? Deixa aí sempre o seu like O seu like e o curtir o nosso canal, tá? O like e o curtir Aí precisa, né? Eu estou aqui Compartilhando com vocês Essas belezas que eu já tinei Desculpa, é um pouquinho sujeiro para a breza, né? Porque a gente está viajando Andando uma velha agora A vez de manhã, amanhã de cá Passa logo o carro Aí o carro tem força, não Deve ter ano, né? É mil, né? Reduzindo a quinta Vamos indo aqui direcionado a São João da Boa Vista Mas eu queria mostrar para vocês Um trocamento ali atrás, né? Comentaram, mostraram o que eu tinha comentado no vídeo anterior Comentaram de ontem Mostraram aqui Mostraram que Aqui, daqui para lá A gente vai despistar sempre mesmo Mesmo Falou, meu povo? Deixa a van passar Deixa a van passar Deixa a van passar É isso aí O espinal É um trecho muito bom de andar, viu? Apesar de ser pista simples Mas é bem equipado com a terceira faixa, né? É bem equipado com a terceira faixa Então, você não fica enroscado Antes, bem, desde 2004, por aí Não tinha terceira faixa, não E era só a construção Vou voltar aqui Porém, sem acostamento Eles fizeram 25, tá dizendo Olha onde que ultrapassa Que bombada, hein? Aí Aí Tá vendo? Tem paz, não Não tem paz Tem paz, tem contia Tem paz aqui, nem contia Não tem dia da semana Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? É isso aí O que está acontecendo aqui Especialmente nesse vídeo Impresa, impreendivelmente nesse vídeo Sendo dedicado a todos meus amigos E nós vamos até aqui Nós vamos até aqui Dozinar Sobrar pra vocês, tá? Mostrando como que é a buzina, hein? Falei o que eu ia falar Quando eu comprei esse caminhão Quando nós pegamos esse caminhão aqui Quando nós pegamos esse caminhão, hein? Eu coloquei a buzinar nisso Então aqui eu vou buzinar harto Acabei ganhando a buzina Cheguei no meu amigo lá do acessório Olha, eu preciso colocar o buzino nesse canal Uma válvula de selenoide aí Uma válvula de selenoide aí Aí você usa o botão da partida aqui pra buzinar, ó Não está usando mesmo Porque os caminhão deles puderam A chave na partida, a chave E o botão da partida Porque você se ativar Aí você usa o botão da partida aqui pra buzinar Não, eu não quero Eu quero pôr correntinha Olha, Carlinho, correntinha é coisa do passado Não, isso não é do passado, é Eu quero pôr igual era quando eu ia lá na época, né? Então eu vou mostrar pra vocês Pra gente dar aquele buzinar Pra vocês agora, tá bom? Vou mostrar, hein? Aqui, ó Pra dar uma vez, né? Ó É um buzinarcio para os meus amigos inscritos Aí, ó Viu que ele funciona no buzino do canal azul? Tá correntinha Por isso que isso me fica Aí eu comprei a válvula antiga ali de baixo Eu mesmo coloquei Não sabia o que era Pus a chapa Vem uma chapinha desse tamanhinho, assim, ó E eu pus uma chapa de 20 centímetros Mais de 20 centímetros Só por isso que ela foi leve, ó Foi leve E aí ela Faz esses buzinarcio aí E esse Foi pra você Pra você Quem tá aí me acompanhando esse vídeo Forte baixo Forte bom de bela E Deus abençoe E até o próximo vídeo, pessoal